Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Obrigada. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, as Pílulas Inspiradoras do Bem, todos os dias, de segunda a sexta, a gente está juntinhos aqui. E vocês sabem que para participar é muito fácil. Entrem no site www.institutonamaste.com.br para quem está chegando agora. Eu sou o Ricardo Melo, nunca de mais falar sejam bem-vindos e bem-vindos. Lembrando que além da pílula noturna, nós temos o Evangelho no Lar ao vivo, ao YouTube e Instagram, todo santo dia. Estou te esperando, além do Café com o Ricardo, todo dia lá no Stories, também às 7h30 da manhã no Instagram. Gente, tem uma pergunta muito legal, feita aqui por um ouvinte nosso, o André, e ele diz o seguinte. Ricardo, eu queria entender por que tem tantas pessoas que têm facilidade para poder superar os seus problemas, ao passo que tem tantas pessoas que, por sua vez, passam muita dificuldade. Como que se explica isso do ponto de vista espiritual? André, eu te agradeço a pergunta. Eu acho que, no final das contas, muita gente já se perguntou sobre isso. Gente, nós temos dentro da nossa zona evolutiva uma série de aptidões diferenciadas que nós vamos desenvolvendo a existência após existência, tanto intelectuais, quanto emocionais, quanto espirituais. E, no final das contas, uma vai alavancando a outra, né? Então, dia a dia, experiência após experiência, existência após existência, nossa visão da vida, né, gente? A nossa forma de lidar com o desconhecido, com aquilo que nos incomoda, até nos amedronta, vai se transformando, porque nós vamos mudando a nossa maneira de ver a vida. Então, lógico que, como nós temos pessoas em níveis diferentes evolutivos, é claro que cada um de nós vai ter uma sensibilidade para lidar com a dor, com o desafio diferente de outras pessoas. Então, você vai ter uma pessoa que é mais resiliente, né, que reage melhor a alguns problemas, seja pela maturidade, seja porque já passou por um problema desse, desenvolveu anticorpos emocionais, né, aprendeu a lidar, seja porque a sua fé está mais madura hoje, ou outro motivo qualquer. Como nós temos pessoas que também, né, pela falta ainda da maturidade, né, por aprender a se desenvolver em todos os níveis da vida, ainda precisam amadurecer bastante. O fato, gente, é que cada um de nós pode ser muito maduro em uma área da vida e ser imatura em outra. Você já deve ter notado isso, né? Eu, pelo menos, vejo isso claramente. Tem pessoas que são muito maduras na área do trabalho, tomam decisões rápidas, sabe, são firmes, assertivas, o sim é o sim, o não é o não. Profissionalmente, são ótimas, mas chega dentro de casa, nossa, aquela bagunça. Não sabe botar limite para o filho, briga com o marido, discute com a esposa, não sabe dialogar. Já tem gente que é o inverso, lida muito bem dentro da família com as dificuldades comuns do dia a dia. Você põe ele no trabalho, é uma bagunça, autoestima baixa, é inseguro. Ou seja, nós temos diversos níveis evolutivos para desenvolver. E não é porque você melhorou em um que você já melhorou em todos ao mesmo tempo. Então, por isso, a gente tem uma diversidade tão grande de aptidões. Nós somos seres diferentes, nós somos pessoas diferentes. E, claro, que pessoas diferentes têm níveis de maturidade diferentes e vão gerar aprendizagens diferentes. Mas, enfim, gente, moral dessa história toda, qual eu acho que é o ponto que mais importa, né? É que cada um de nós evolua, na medida do possível, em direção à visão mais madura da vida, em direção à visão muito mais serena e leve daquilo que a gente pode fazer para poder crescer em todos os níveis. Porque é isso que nos resta fazer. Então, cresça. Eu, pessoalmente, sempre converso com os meus amigos mais próximos, a família, nesse sentido. Eu procuro identificar meus pontos mais falhos hoje e vou procurando, assim, auxílio para superá-los. E, é claro, eu olho há 10 anos atrás, muitas coisas que há 10 anos atrás me trazem muito problema, hoje já não traz, não porque não tenho problema, mas porque eu mudei, eu amadureci. E, claro, tem um monte de coisas que hoje me incomodam, que eu não dou conta de lidar, que eu espero, pelo menos o quanto antes, daqui a algum tempo, eu tenha mais maturidade. Isso faz parte da vida. Então, se você começar a olhar para os outros com esse olhar generoso e com esse olhar até sábio, de entender que cada um tem o seu tempo, que todos nós somos lagartas espirituais, vencendo a crisálida para que a gente se transforme em borboletas de Deus, você vê que não adianta nada soprar o casulo para que a pessoa saia antes da hora do seu casulinho. Cada um de nós tem um momento. Por isso, cresça você, evolua você, independente do outro, mesmo que seja alguém da sua família. Porque se você cresce em amor, em generosidade, e você tem mais recursos, você pode dividir com quem tem menos, que é o objetivo, não é, gente? E nós vamos nos ajudando. Na hora em que eu sou mais forte, eu te ajudo, na hora em que você é mais forte do que você me ajuda, e juntos a gente vai crescendo espiritualmente, construindo um mundo melhor para todos nós. Bacana, não é? Sou fã de Deus. Você não? Mas é verdade, é assim que funciona. Eita, gente, é a busca do equilíbrio. Eu vejo que o desequilíbrio faz mal. Por isso que eu falo, por exemplo, espiritualidade e riqueza têm que andar juntas. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Por quê? Porque equilíbrio, para mim, uma pessoa espiritualizada é isso. Ela cresce em conexão com Deus, com seu eu sagrado, com a vida. E quando ela está alinhada com a riqueza, ela constrói abundância. Você traz isso para a sua vida de diversos níveis, de diversas formas. Inclusive, por isso que quinta-feira agora começa a nossa nova maratona. Você já se inscreveu? Pois é, estou divulgando para você em primeira mão, maratona, nossa jornada das leis invisíveis da prosperidade do dinheiro. A partir de quinta-feira agora, são sete dias. Essa maratona, gente, é baseada no meu livro best-seller da revista Vejo e da Folha de São Paulo, as leis invisíveis do dinheiro. Cada dia eu vou estudar com você uma lei transformadora na nossa existência. Quero te trazer um monte de exercícios, compartilhar insights que fizeram diferença na minha vida em busca desse equilíbrio e estão fazendo até hoje, né? Embora eu esteja aprendendo, tem muita coisa que já funciona. E compartilhar com você, para que você também viva isso com a sua família. Então, oito e meia da noite é o nosso horário da jornada. Quinta-feira se inscreva, divulgue para os seus amigos, para quem você ama. Afinal, todos nós precisamos encontrar um pouco mais de paz e equilíbrio em todas as áreas da vida. Então, um beijo grande no teu coração. Te espero no Evangelho no Lar. Lembrando, quarta-feira tem convidado especial André Trigueiro, apresentador da Globo News, da TV Globo. Vai estar com a gente falando sobre espiritualidade, como vencer depressão, suicídio. Vocês vão amar. E quinta-feira à noite, a gente tem um encontro marcado com mais uma jornada. Beijo grande, luz e paz. E você já sabe, até breve, até muito, meus amigos, muito breve. E você já sabe, até muito, meus amigos. Obrigado.